O carro que atingiu o ponto de ônibus ficou tombado na rodovia do Contorno, perto do bairro Padre Matias, em Cariacica. O teto do veículo de passeio precisou ser retirado para o socorro dos ocupantes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem e uma mulher estavam no automóvel. O casal teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital da Serra. No ponto, na hora da batida, pelo menos cinco pessoas de uma mesma empresa estariam no local. Duas vítimas foram atingidas e morreram na hora. As testemunhas contaram que os cinco trabalhadores estariam no horário de almoço. Eles desceram da empresa, que fica aqui pertinho, e procuraram abrigo no ponto de ônibus, já que chovia naquele momento. Foi nesta hora que, segundo as testemunhas, o motorista do carro de passeio passou, capotou e atingiu o abrigo. Esse motorista, condutor do carro, ele conversou com a PRF aqui mesmo no local, durante o atendimento. Segundo ele, o carro foi atingido por um caminhão, que bateu na traseira do veículo, fazendo com que ele, o condutor, perdesse o controle da direção. Ele rodou nesta via e acabou atingindo em cheio o ponto de ônibus. As três pessoas que estavam no ponto e ficaram feridas, receberam atendimento ainda no local. Uma ambulância do SAMU, de uma empresa privada e da concessionária que administra a via, foram acionadas. O pai de uma das vítimas soube do ocorrido e correu em busca de informações do filho. Eu estava trabalhando, eles me ligaram. Ligou para a mãe deles, eu peguei a moto, mas o colega meu e vim para ver. Eles contaram alguma coisa, o que teria acontecido? Não contou nada até agora, não. Se preocuparam com esse local, né? Agora eu vou saber onde, qual é o hospital certo que foram, que disse que é para o Jaime, né? Aí eu estou indo para lá. Colegas de trabalho confirmaram que os dois mortos se chamavam Leonardo Nunes e Felipe Ferreira. Leonardo e Felipe teriam sido contratados recentemente e trabalhavam de forma terceirizada em uma empresa de logística instalada na região. Raíssa trabalha no local e afirma que os carros que circulam pelo trecho passam em alta velocidade. O limite é 80, né? Como está na placa, mas eles andam bem mais de 80. Já chegou o carro andar a 100, de passar voado, de ter que pular para trás, senão ia pegar na gente. Não é a primeira vez que você fez isso? Não, nada. Vira e mexe tem um acidente aqui e eles nunca tomam providência. Porque é sempre pelo mesmo motivo, o carro andando em velocidade máxima. Os corpos de Leonardo e Felipe foram recolhidos e levados para o DML de Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a dinâmica do acidente será apurada pela Polícia Civil. Durante o trabalho das equipes policiais, o trânsito na via ficou parcialmente interditado e o tráfico seguiu com desvio de faixa sentido Viana.